E agora sim eu converso com o Dr. Antônio Ferrari, neurocirurgião que está aqui ao meu lado. Bom dia, Dr. Antônio. Bom dia. Bom, eu chamo o senhor de Dr. Antônio ou Dr. Ferrari? Como que o senhor é conhecido? Dr. Ferrari. Dr. Ferrari. Obrigada pela sua presença, primeira vez aqui no programa Por Você. E nós vamos falar de um assunto que é o AVC. AVC e derrame é a mesma coisa, né? As pessoas conhecem mais como derrame. Isso. A população conhece como derrame. Agora, o AVC, hoje a gente tem mudado o nome. É acidente vascular encefálico. Porque o cérebro, que era acidente vascular cerebral, o cérebro é uma parte do encéfalo. Então agora a gente usa mais acidente vascular encefálico. E derrame. Por que que é derrame? Derrame vem de derramar alguma coisa. No caso, derramar sangue no cérebro. Só que esse é um dos tipos de acidente vascular encefálico. Porque são dois tipos. São dois. Tem um isquêmico em que entope uma artéria cerebral e aí aquela área irrigada por essa artéria, a função dela vai se perder. Então se pega, por exemplo, na área esquerda, vai perder a fala e perde o lado direito. É cruzado. Se é do lado direito que tem a isquemia ou a hemorragia, vai perder o movimento e a sensibilidade do lado esquerdo. Nós escutamos pessoas dizendo assim, ai o fulano não tinha nada, estava bem, de repente encontrei caído, teve um AVC. Explica exatamente como isso acontece de uma hora para outra, ou não é que é de uma hora para outra, a pessoa já vinha apresentando algumas coisas e não ficou atenta. Como que é isso? Porque assusta as pessoas, né? Assusta. No isquêmico, às vezes, mandam um recado. Tem uma coisa que se chama ataque isquêmico transitório. O que é o ataque isquêmico transitório, Maita? É assim, tem, por exemplo, forma um êmbolo na carótida ou no coração. Ele sobe e vai entupir uma artéria. Às vezes, o êmbolo é muito pequeno e ele se dissolve. Então, a pessoa tem uma paralisia que em alguns segundos, alguns minutos, ela volta ao normal. Ela volta ao normal. Isso é um aviso que você vai ter um acidente vascular cerebral que pode ficar com paralisia. Então, aí você vai ter que procurar o médico. Isso que eu ia perguntar. Há o que fazer? Há o que fazer. O médico vai diagnosticar se é no coração, se é na carótida. Às vezes, na carótida, você tem cirurgia. Se a obstrução for de 60% a 70%, você abre a carótida e tira aquele trombo que está soltando os êmbolos. O que é o êmbolo? É um pedacinho do trombo que se solta e vai entupir uma artéria. É a mesma coisa no coração. Só que no coração, ele entope uma artéria do coração. E no cérebro, ele entope uma artéria do cérebro. E o hemorrágico, ele é de repente. E tem... Esse não dá nenhum sinal? Nenhum sinal. Não. É de repente. A pessoa está ótima, pelo menos aparentemente ótima. E de repente, pá. Ou fica hemiplégico ou até morre. E quais são as causas disso? Tem duas causas básicas. O hemorrágico, então, é pior. O hemorrágico é pior. Ele é pior. Ele é pior. Certo. Ele mata mais. Só que o outro deixa mais sequela. O isquêmico deixa mais sequela. Então, tem duas causas grandes. Uma é a pressão alta. A pessoa que tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, tem que ficar atento. E esse ficar atento, como seria? Tratar. Tratar a pressão. Certo. A gente vê que muita gente, como a pressão não dá sinal se ela está alta, muita gente nem sabe que tem pressão alta. E diabetes também, às vezes, não dá sinal nenhum. Então, a pessoa precisa tratar isso. Certo. E tratando isso, vai evitar o acidente vascular, encefálico, hemorrágico, hipertensivo. Sim. Porque tem aquele por aneurisma. Certo. A aneurisma é uma malformação. A pessoa pode nascer e esse aneurisma pode crescer à medida em que a pressão vai aumentando. Então, esse é aquele que dá e, de repente, a pessoa pode até morrer. Mas ele pode também dar sinais, por exemplo, cair a pálpebra. Por exemplo, entortar a boca. Certo. Por exemplo, ter uma dor de cabeça como nunca teve. Às vezes, a pessoa tem enxaqueca e tem dor de cabeça sempre. Aí, a pessoa chega no pronto-socorro e fala, doutor, eu tive uma dor muito mais forte do que eu tenho normalmente. E ela é uma dor bem forte mesmo. É uma dor bem forte. E aí, a pessoa fica com uma coisa que a gente chama rigidez de nuca. O pescoço fica duro. Então, você vai fazer assim, a pessoa não consegue. Ou, às vezes, ela encolhe a perna. Isso foi um sinal de que poderia ter acontecido. Não, de que teve uma hemorragia. Teve uma hemorragia. Mas não foi fatal. Aí, você vai fazer os exames, que é uma tomografia, uma arteriografia. E aí, você vai descobrir o aneurisma. Aí, para tratar o aneurisma, tem duas formas. Uma, que é a embolização. O que é a embolização? Você coloca um catéter aqui na artéria femoral, sobe através de uma escopia, você vai vendo o catéter. Põe o catéter dentro do aneurisma e solta umas molinhas lá. E enche aquilo. Então, não vai sangrar mais. Aquilo trombosa e não vai sangrar. Outra técnica é a clipagem do aneurisma. O aneurisma seria uma bolinha assim. Certo. E aí, você coloca um clipe assim, deixando a circulação normal e isolando o aneurisma. Então, são as duas formas de tratar. E os jovens, como é que a gente fala isso em relação à idade? Tem até em criança. Mas é raro? É mais raro. É mais raro. É mais raro. Mas, em criança, só dá o hemorrágico. O isquêmico não dá. Porque aí, geralmente, é por aneurisma ou por malformação artério-venosa. O que é malformação artério-venosa? O sangue tem um trajeto. Tem uma artéria, uma arteríola, que é muito mais fina, um capilar, que é onde passa para o tecido. Aí vem o capilar venoso, aí vem a vênula e a veia. Depois volta para o coração. E, às vezes, faz umas pontes diretas da artéria para a veia. Isso é malformação artério-venosa. E como o sangue, a pressão na artéria é muito maior, que é quando o coração bate, vai o sangue, e a veia é muito mais fina, então você vai à pressão e se tem uma ligação direta, a veia rompe, porque não aguenta a pressão do sangue na artéria. Doutor, e qual é a melhor maneira de se prevenir tudo isso? Bom, aí é que está. Quando eu dou aula na faculdade, eu falo para os meus alunos. Quando você tem um acidente vascular encefálico, já tem a sequela, no mínimo. Ou o indivíduo morre ou fica com uma sequela. Com uma hemipregia, com alteração da fala, com alteração da visão, com alteração do equilíbrio, dependendo qual é a área. Aí já aconteceu. Como prevenir? Então, controlar bem a pressão, controlar bem o diabetes, controlar os eletrólitos. O que é isso? É o sódio, potássio, magnésio que tem no sangue. E exercício físico. Isso é fundamental. E é fácil de fazer. Você pode só caminhar. Melhora a glicemia, a diabetes abaixa, melhora a pressão, melhora o batimento cardíaco. Então, isso é fundamental. E, naqueles casos de aneurismo ou malformação, a pessoa que tem, os pais e os irmãos devem fazer. Os sobrinhos, porque pode ter, deve fazer a arteriografia, no caso. Porque tem uma incidência de família que é importante. Olha, adorei as suas explicações, tá? Conto com o senhor mais vezes aqui. E, se o senhor quiser deixar mais algum recado, que acho que o senhor já até puxou a orelha para quem não faz atividade física, né? É, esse é fundamental. É, medir a sua pressão e não medir todo dia. Porque a ansiedade de todo dia medir a pressão já é um problema. Se você tem pressão alta, toma o seu remedinho direitinho. Diminui o... Ah, uma coisa da alimentação. Pouco sal, pouco açúcar e pouca gordura. E gordura não é a banha do porco, é aquela fritura. Todo mundo adora uma batata frita. Então. Então. Então, né? Então. E é o que o senhor falou, né? Na questão da prevenção. Tem coisas que são fáceis. Fáceis. Para fazer, né? Caminhar. Começa caminhando. Caminhar, caminhar. E aí, você vai ter uma vida saudável, você vai diminuir a sua glicemia, não vai ter diabetes, vai diminuir a sua pressão, vai melhorar seu batimento cardíaco e vai correr para o abraço e vai ser feliz. E é o que eu brinco, a estética ainda vai vir de brinde, né? Vai vir de brinde. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer estar com vocês, estar com seus telespectadores e com os amigos aqui. E aí, você vai vir de brinde.